Ô Luiz, onde é que você esteve, minha filha? Mamãe, por favor, eu vou deixar as coisas no meu quarto, depois eu te explico tudo, tudo mesmo. O que você está querendo é ganhar tempo pra inventar uma boa história, não é? Se eu tivesse que inventar, já teria inventado, né? Eu viajei porque eu precisava falar com o Ciro. Ah, quer dizer que a sua irmã tinha razão. Você foi mesmo atrás daquele sujeito? Fui, mãe, eu fui atrás daquele sujeito. Agora a senhora me dá licença que eu vou lá atrás tomar um banho e depois eu te faço um relatório completo. Palavra de honra. Doutor Chardal, ali está? Ele está terminando a última consulta. Mas o senhor não marcou hora, não? Não, não vim fazer consulta. Diga que é o Ciro, que eu quero falar com ele ainda agora. Mas ele não vai demorar assim que sair o... Ah, é bom que não demore mesmo. Diga que tem-clar. Tchau. Tchau, tchau. Luísa, abre a porta e fica fora de você. Luísa, peraí, Bruna, um minutinho, já vai. Luísa, peraí, menina, já vai. Luísa. E então, como foi de viagem, Marinha? Eu fui muito bem. Mamãe acabou de me dizer que eu estava certa nas minhas desconfianças. Você imaginou que eu tivesse viajado atrás do Ciro? É, foi o que eu imaginei. Imaginou certo, Bruna, ponto pra você. Mas tem mais uma outra coisa que eu imaginei também. Aliás, eu não imaginei não. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza de que está havendo um plano pra trazer o Ciro de volta pra empresa. Não tem plano nenhum. O que existe foi um pedido meu pra Mama Vitória reconsiderar a demissão do Ciro. Ela reconsiderou e eu fui atrás dele pra isso. Pra impedir que ele aceitasse o emprego em São Paulo. Mama Vitória não falou nada sobre isso. É, Bruna, vai ver que ela acha que não tem que te dar satisfações de tudo, né? E quando é que ele reassume? Não, reassume. Quer tá brincando? Como não reassume? Você não acabou de dizer que ela aceitou a proposta? Ela, sim. Ele, não. O Ciro não quer voltar pras Gentinas. É, a proposta de São Paulo deve ter sido muito boa, né? Pra ele não querer voltar. Não sei, Bruna. Eu não sei nada dessa proposta, desse emprego. O Ciro não me falou nada, não. Ô, Luiza, essa pasta aí é nova. Você não tinha que comprar em São Paulo? É, bonitinha, né? Uma gracinha. Que aproveitei pra fazer umas comprinhas em São Paulo. E pra que mais você aproveitou essa sua ida a São Paulo? Eu aproveitei pra conhecer melhor o Ciro, por exemplo. Você aproveitou também pra perguntar alguma coisa sobre o passado dele, por exemplo? Não, Bruna. Eu nem me interessei por isso. Mas eu queria saber uma coisa. Um dia você falou que o Ciro era um criminoso. Que tipo de crime você acha que ele poderia ter cometido? Não sei, Luiza. Nada assim muito... Muito violento. Um roubo. Um assalto. Um roubo, eu acho. Mas por que que você não aproveita e pergunta pra ele, já que agora vocês estão assim tão amigos? Tão íntimos? Se inscreva. Um abraço. Um abraço.